E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Depois de muito tempo eu voltei aqui ao Smite com esses caras muito loucos. Aí se apresentem aí. Fala, maneiros brisque. Quem falou foi pra escorrer? É ele que é o Dead. É que é a gente. É que é o Dead. E a gente vai jogar Smite. Sempre me lembra o Hiro. É, então. Fórmula 1 e tudo mais. E galera, tipo, eu vou fazer uma coisa diferente nessa volta do Smite aqui no canal. Que agora, nesses últimos updates que teve. Não, não é um vídeo de update. De Smite. Mas só mostrar. Vindo aqui em perfil, façanha, assim. Várias coisas que você pode estar realizando aqui de conquistas. Ah, de alguma forma é um update. É, então de alguma forma é. E a gente vai estar querendo fazer essa aqui, ó. Da quarta coluna. O Ganância Dourada. A gente quer matar a Irina Dourada antes dos 3 minutos de jogo. Então a gente vai procurar uma partida aqui agora. Quando eu entrar na partida eu volto aí. E aí, vocês acham que a gente vai conseguir ou não? Assim espera, né? Vambora. Ah, eu não. Você é sincero. Eu e o Phelps vamos continuar aqui, então vamos lá pro jogo. Paga no 2. Nossa senhora, o que que ia ser Phelps? Oi? Nada não, continua. O que que foi? Vamos ali pegar uma bomba e vem aqui. Oi? Entrou uma estação de rádio aí. Ah, tá. Ah, tá. Os aliens conectando aí, ó. Ah, eu vou contar uma piada. Enquanto vocês secam aí, eu vou ficar no meio pra pegar um XP de lá. O Dead usa aqui, pode ser Dead? Pode. Eu uso um só. Ah, um só. Vamos ele pegar o dali. Pegou outro. Tô indo no mid, tô indo no mid. Meu Deus, meu Deus. Aí, agora que só tem dois aqui, não tem. Não, mas você tem aí. Não, eu sei. Pode ir no lá, Dead. Eu quero o XP também, pô. Vambora. Nossa, só ali, minha mano, já quase foi embora. Ô, noobs, a vida dele lá, você viu? Eu vi. Quanto agressivo de um time. Nossa, olha a calha errada. Desculpa aí, time. A gente tem que focar no mid. Foi mal, hein? É. Foi mal, tio. Só não repõe. Preso. É um minuto e meio, hein? Bora, bora levar tudo. É quanto minuto que nós vamos sair daqui? Um e meio. Um e meio. Um e trinta. Tem que levar essa torre, velho. Tem que levar. Acho que dá pra levar, hein? Que aí dá pra ganhar mais gold. Sua torre esquerda está sendo atacada. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Muito pouco. Revesa entre nós, qualquer coisa. O One of Spine, eu vou estar frio por pio. Ó, tá frio. Eu não vou morrer. A gente vai. É, bom. Seu time destruiu a torre. Vamo lá, vamo base. Vamo base, vamo base. Tenta matar ele, tenta matar ele. Aí, vamo, vamo. Vamo base, vamo base, vamo base, vamo base. Já tô atrasado. Que Deus. Tá, vou fazer esse arco aqui agora. Seria o Ischaval, né? Nem deu pra fazer o arco, mas vamo base. É, realmente não deu, meu. Rápido. Socorre. Socorre. Ela tá lá já, né? Tá. Sim, então não. Tô atrasado. Vamos, 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 vamos. Usa o ult. Contei. Ó o cupido lá. Eu acho que a gente vai conseguir, hein? Vambora. Ó, cada um de um lado, hein? Cada um de um lado. Beleza. Já ataquei. Bora. Vai, vai, vai. Vai, pode usar. Já usa, já usa, já usa. Eu vou usar, não sei. Vai, vai, vai. Ai, ai, morri. Vai, vai, vai. Falta uma pessoa. Ah, não. Uma pessoa. Vai, vai, vai. Matei. Conseguimos. Consegui. Eu não consegui cantar o amor, o que é isso? Não sei. A gente tava vivo. Eu não ganhei. Você ganhou? Não, também não ganhei, não. Não, aparece só quando terminar a partida. Não, aparece na hora, não aparece. Sua torre de direita está sem matar a partida agora. Não, não apareceu pra mim, não. Vamos levar esse meio, então. E vamos que vamos. Bora levar, então. Dá pra levar a Fire Diante antes dos 6,30. É verdade, é o novo objetivo. A Fire Diante dos 10 e quantos? Nem lembro, 10 e 30. Mas o Fire Diante nasce os 10, meu irmão. Então tem 30 segundos pra matar ele. Ah. Boa sorte. Ah, mas vamos ser 3 ADC. Mano, 3 ADC, sim. Fog 3. Qual é, Phelps? Vamos lá. Na onde? Na Irine? Aham, a gente faz a Irine e vai pro Fire Diante. Não, volte pra base antes. Não, então faz a Irine, vai base e Fire Diante. Tô chegando. Ai, eu dei o último 20 pra Irine. Tô chegando, eu tava base. Seu celular vai base. Não falamos não. Não, maluco. Pega, eu tô jogando a Irine, já já. Calma aí que eu tô chegando. Ai, calma. Só sai se você estiver me morrendo. Eu tenho vida. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu também. Tô chegando. Ai, ai, eu morri. Nossa senhora. Mas já usamos o ROG. Mas já você, usa a ROG. Usa a ROG. Já usei, já. Só vai, só vai. Vambora aí. Sua torre direita está sendo atacada. Tchau, torre. Sua torre esquerda está sendo atacada. Nossa, dá pra ter pego o buff, hein? Que buff? Não, vai ali. Eu vou pegar, vou pegar. Vou pegar esse de speed aqui. Pega aí, pega, eu te ajudo. Quando for 9h30, a gente parte pra lá. Ó, não usa ROG, hein? Não usa ROG. É, ó, pra pegar. Alguém pega de mano aqui, alguém quer? Nem, nem, vambora. Vambora. Não vai fazer diferença, mano. E aí, vocês estão preparados? Não, nem eu, mas vambora. Fica batendo, fica cantando. Ó, quem vai guardar o ROG pro final, pra continuar amarelo? É verdade, alguém vai ter que guardar. Pra quem tiver com mais vida, não, não vai rolar. Não vai mesmo. Não vai rolar, tem que falar uma pessoa. Sua torre central está sendo atacada. Se você estiver morrendo, Dead, você usa, beleza? Beleza. Eu uso. Fica desviando todas as coisas do chão, das marcas do chão. Nossa, mesmo, isso é muito complicado. Nossa, tá chegando. Vai nascer. Quem que vai dar o primeiro ROG? Vai. Eu vou, eu vou. Vai lá, vai lá. Foi. Vamos desviar. Tem coração aí, tem coração aí. Alguém tá tankando, joga eu. Sou eu, sou eu, vou ter que sair, vou ter que sair. Sai do chão, chão da, do chão. Na hora que tiver coração, eu dou mais. Alguém já usou ROG nele? Eu já usei. Vai, Dead, usa você. Vamos, 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 vamos. Rápido, sai segundo. Boa, conseguimos. Só não sei se deu a conquista. Né, pelo menos conseguimos. Mas pelo menos a gente já tá praticando pra quando chegar pra valer. Caraca. Caraca. Nossa, vamos encerrar esse jogo aqui, já era. Vamos levar tudo no mid. Caraca, deu tudo certo, velho. Pelo menos nós viu que dá de boa, velho. Agora fechar um time de 5, hein, bom que vamos. Vamos levar tudo no mid. Vamos levar essa torre aqui, rapidão. Vambora. Deixa eu até cantar aqui. Eu não canto mais. Não, eu não. Eu esqueci que eu tô com skin. Nossa, é isso? É, mano. Tá vintejante. Ah. Alguém usa ROG lá no Fane? Tipo isso. Não, é, de dead. Demorou. Demorou. Fica o Zark no Fight Giants, mano. Não é verdade. Caraca. Vou soltar ult aí no Fight Giants. Ai, por que que ele recuperou a vida? Porque ele veio de uma base. Nós só destruímos uma Fane só. Vamos levar outra Fane, que vai. Tá, a gente tem dois minutos pra levar o jogo. Eu acho que não leva. Acho que leva, hein? Não, eu acho que leva. Sem voltar a base e sem morrer. Ah, Fê. Ainda bem que eu tenho Life Steal agora. É se fosse Gigante Fogo e Pedro Contém. Cento e... Cento segundos. Foca a Fênix, foca a Fênix. Ela tá vindo e-mail já direto. Ela é fraca, nem vai te dar a dor. Mas a Fênix, ela tava na minha frente. Vai, vambora. Então, aí, acabou o espaço na HD e não deu pra gravar o final. Mas aí, já era o final, praticamente, que a gente chegou ali no Titã. E já levamos tudo, acabou o jogo. Sorte que a gente só perdeu esse finalzinho, então não perdemos muita coisa. Mas valeu todo mundo que assistiu, se curtiu, like, favorito, se inscreva pra receber mais vídeos. E isso daí a gente jogou, foi no modo contra-bot. Que não tinha player. Mas a gente meio que tá praticando pra juntar um time de cinco. E fazer, pra não usar o time, é claro. Daí todo mundo que entrar os cinco já vão estar de acordo com qual que são os objetivos. Até pra gente fazer isso o mais rápido possível. E vamos tentar conseguir essa conquista aí contra a player, né? Vai ser tenso, mas a gente vai tentar. Mas valeu, meus maiores forças que estão dando aí no canal. E é nóis. Twitter, Facebook vai estar na descrição. Outras informações também, como sempre, na descrição, é só conferir. E a gente se fala nos próximos vídeos. E coloca nos comentários o que vocês acharam desse vídeo de smite. Mais vídeos de smite no canal, se seria legal ou não. Então a gente vai indo nessa. E nos falamos daqui a pouco. Então até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. E... Partiu! 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 Partiu!